O ano novo mal começou e o contribuinte já tem impostos a pagar. Os proprietários de carros, por exemplo, têm até o dia 31 deste mês para pagar o IPVA com desconto de 15% na conta única. O desconto maior no pagamento do imposto sobre propriedade de veículo automotor, o IPVA, é para quem opta pelo pagamento em cota única, que deve ser feito até o final de janeiro. Mas o calendário do IPVA para 2022 se estende por mais meses e com descontos diferentes. O pagamento em cota única pode ser feito até o dia 31 de janeiro com desconto de 15%. Para quem vai realizar o pagamento até o dia 28 de fevereiro, o desconto é de 10%. Até 31 de março, o desconto é de 5%. Para o pagamento parcelado, a primeira cota vence em 31 de março, a segunda vence dia 29 de abril, a terceira cota vence no dia 31 de maio. Para aqueles que têm os recursos e tudo, com certeza 15% ou 10% ou 5% é um desconto fantástico se você comparar com os investimentos hoje no mercado financeiro. Quem opta pelo parcelamento não é contemplado com os descontos. Além dos descontos e do parcelamento no IPVA, os proprietários de veículos com multas do Detran e da Secretaria de Transportes, por exemplo, também têm vantagens no pagamento, com descontos que podem chegar até 90%. Como é que funciona essa questão do refis? Até o limite de R$ 4.080,00, que são mil unidades fiscais, motos de até 150 cilindradas, eles podem quitar esse débito por somente 10% do valor. Se for moto acima de 150 cilindradas ou veículo, também ele poderá quitar esse valor com somente 20% do valor desse débito.